O que eu vou comentar hoje é referente a uva em vaso. Muita gente me pergunta e nesse vídeo da uva em vaso eu já vou aproveitar para fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é mostrar esse vaso que eu achei fantástico mesmo, fantástico. E que vai resolver o problema de muita gente. Ele é como se fosse uma semi-hidroponia. O que acontece? Aquela pessoa que é relaxada em regar, é preocupada, ele já tem um sistema que já a água vai ficar armazenada embaixo. E automaticamente vai segurar a umidade e vai te mostrar aqui quando vai precisar de água ou não. Então isso já vai te ajudar muito. Eu vou ensinar tanto você a plantar uva em vaso, que dá sim, como eu vou ensinar também a forma correta de se plantar. Mas aí a gente vai escolher uma aqui para fazer o plantio no vaso. E aqui é como eu te disse, tudo é doação. Quem quiser, quem chegar aqui, está levando. Não tenho restrição e ainda fico feliz de receber sua visita aí. Vou pegar agora esse vaso aqui, está aqui, olha, bonito, já está com um cachinho. E vou vir para esse vaso. Esse vaso, como eu te disse, ele é fantástico, fantástico. Mas se você não tem um vaso igual esse, eu vou deixar até na descrição aqui do pessoal da FG Import, onde eu encontrei. Se você não conseguir um vaso igual esse, aí sim você vai ter que fazer os furos no vaso embaixo. Primeira coisa que você tem que pensar é uma drenagem no fundo. Você vai fazer uma cobertura que nem aqui, ou de argila expandida, ou pedra. Você tem que colocar alguma coisa que a água vai entrar e escorrer. Se você entupir de terra, essa água pode ser que fique presa ali e vai apodrecer a sua raiz. Então é importante a drenagem. Uma primeira cobertura com argila expandida ou com pedra. Pedra de construção, o que vai diferenciar? Seu vaso vai ficar mais pesado. A argila, ela é levinha. E tem outras coisas que você pode estar utilizando também, mas eu gosto de indicar a argila. Esse vaso, ele já tem uma primeira cobertura, olha. Aqui, olha. Ele já tem um primeiro nível. Então você pode perceber, olha, que isso aqui está deixando essa margem de água no fundo. E essa cordinha que está passando, que você pode usar um pano velho, subindo de um lado para o outro, é onde a umidade vai subir por aqui e vai correr para a raiz, para manter sempre úmido. Aqui, eu nem precisaria tanto colocar uma argila expandida, porque já é furadinho. Mas eu tenho que colocar uma manta. Você pode usar um jornal velho. O que acontece? O que significa? Você vai colocar essa cobertura por cima e vai evitar que a terra entupre aqui os buracos. Do mesmo jeito que fosse a argila expandida, eu também colocaria a manta por cima. O jornal, não importa. Vou colocar no fundo. Então aqui, forrado, né? Olha. Forrei tudo com a manta. Você pode usar uma revista, um jornal. Olha esse vaso que tem até rodinha. Meu, fantástico. Vai ser show na minha casa. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a mistura da terra. Aqui, eu fiz uma mistura da terra vermelha. Coloquei torta de mamona. Coloquei cal, que é muito importante você colocar um pouco de calcário. Coloquei hummus. O que eu te digo? Não vá sair comprando, às vezes, torta de mamona, hummus. Vê o adubo que tem perto de você. Você vai fazer uma mistura, mas você vai deixar essa terra misturada pelo menos uns 20 a 30 dias. Deixa já misturado. Se for fazer isso num buraco, mesma coisa. Planta na terra, cava o buraco e deixa misturado. Tem vários vídeos na playlist ensinando o Sérgio. Fiz a mistura, deixei alguns dias. Agora é hora de ir para o vaso. A gente vai virar aqui. E outra, sem pedra. A terra bem soltinha. Coloquei uma primeira parte. Agora é a hora que a gente vai entrar com a muda. Você procura olhar a altura, olha. Nunca é bom que esteja zerado aqui em cima. Sempre é bom deixar uns dois dedos para baixo. Então eu vou puxar aqui, olha. Abri um pouquinho mais. Então fiz a medição. Está batendo aqui, mais ou menos. Está perfeito. Agora a gente vai tirar da caixinha. Posso vir aqui. Ou abrir assim. Ou rodar aqui embaixo. Fica a questão de vocês. Eu gosto de abrir assim aqui. Tenta. O importante é não desmanchar aqui, olha. Fazer de tudo para não desmanchar a raiz. Às vezes, olha, a terra não se concentrou totalmente. Então a gente tem que ir com cuidado. Como eu coloquei um pouco de areia, que é muito bom, a terra fica um pouco espedaçada. Mas já tem até minhoca aqui dentro. Coloquei a muda. Agora é hora de completar a terra. Então, como eu não coloquei adubo na outra, então você viu que nessa a gente colocou muito adubo. Então o que acontece? Eu vou deixar aqui, olha. Então isso, essa forma de plantir no vaso, eu estou colocando a uva, que é o que todo mundo pediu. Mas eu poderia estar plantando tranquilamente uma jabuticaba. Olha, é importante, como eu te falei, só o nível aqui da terra. Não cobrir ela. Como eu poderia estar plantando a árvore da vida, que é a moringa. Também outra muito bonita, muito importante. Quem não conhece a moringa, entra na internet que vocês vão se admirar com tanta qualidade que ela tem. Então assim, o plantio do vaso serve para qualquer uma. Agora o segredo dele, terminamos aqui, a gente vai fazer a parte principal. Socar bem a terra, socar, deixar bem socada. E eu vou encher isso aqui de água. Mesma coisa, para a água ficar, a gente vai encher e essa água vai começar a descer. Vou encher aqui. Quando a água atravessar essa terra e começar a chegar aqui embaixo, o nível aqui vai subir. Aí ele vai te mostrar como está o nível máximo e o nível mínimo de água. Aqui é importante a drenagem. E aí no final de tudo, você vai pegar uma cobertura morta, uma palha seca, alguma coisa. E a gente vai esparramar aqui em volta, para que o sol não bata diretamente aqui e queime a muda. E é isso. Prontinho. Aqui e aqui, qual que é a ideia desse vaso? Quando chegar lá embaixo a água, isso aqui vai começar a subir. E vai me mostrar o mínimo de água, como não chegou ainda. E o máximo de água. E aí eu vou deixar, é como se fosse uma semidropomia. Então, ele vai me mostrar. Quando eu estiver precisando de água, aí sim eu vou estar regando o vaso. Entendeu? Então assim, é um vaso muito legal, uma dica muito legal. Se você não tem esse sistema, então você fule o vaso e vai regando aí de dois em dois dias, três em três dias. É o suficiente, tá bom? Curte o vídeo. Essa é uma dica de vaso. Também ele tem aqui para você fazer horta também, olha, com o mesmo sistema. Então assim, curte. A ideia é muito legal. Vale a pena você cultivar na sua casa, tá bom? Aí não se esquece, quando você for se inscrever no canal, você clicar no sininho lá. Clicando nesse sininho, você vai receber as notificações toda vez que a gente postar um novo vídeo. Tá bom? Então, se esquece disso, se inscreve no canal, clica no sininho e dá um curtir aí, né? Ajuda. E aí conforme a quantidade de água que estiver lá no fundo, olha, o pininho vai subindo até te mostrar que está no máximo. Então, eu não rego mais. E como isso é uma semi-hidroponia, eu não preciso de estar regando todo dia. Essa água aqui não vai sair, ela vai evaporar e vir para a terra. Esse é o segredo. Então, está aí a dica desse grande vaso aqui, por causa disso. E dá uma olhada nesse vaso aqui na descrição. Vou deixar o link dele para vocês darem uma olhada nesse mega vaso aqui, beleza? Não precisa mais se preocupar com regar todo dia. Isso aqui já vai resolver o seu problema com muitas plantas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí